No teu poema O passo da coragem em casa escura E aberta uma veranda para o mundo Existe a noite, o rio de amor de feita à luz do dia A festa da senhora da agonia E o cansaço do corpo que adormece em cama fria Existe o rio, a sina de quem acha fraco ou forte O risco, a raiva e a luta de quem cai ou que resiste Que vença ou adormece antes da morte No teu poema Existe o grito e o eco da metralha A dor que sei de calmas não recito E hoje somos inquietos de quem falha No teu poema Existe um canto-chão, uma ventrejada Na rua e o pregão e uma varina E um barco assoprado a todo o pano Existe um rio, canto em vozes juntas, vozes certas Canção de uma solete e um só destino embergar Do cães de novas, novas descobertas Existe um rio, a sina de quem acha fraco ou forte O risco, a raiva e a luta de quem cai ou que resiste Que vença ou adormece antes da morte O teu poema Existe a esperança acesa atrás do mundo Existe tudo mais que ainda me escapa Existei um verso em branco à espera do futuro